Realeza, diga-me, a Realeza tem um curso universitário, é advogada, está especializada em direitos conexos na parte musical e estava no camarim do Natty Roots, que é uma banda que já foi mais de 50 vezes a Portugal. Conte-me um pouquinho como é que foi, você assistiu os shows dos Natty Roots? Então, Natty Roots são meus conterrâneos, né, porque eles foram formados e fundados em Brasília, que é o lugar de onde eu vim. Então, eu sou um dos novos nomes, novas cenas, que está na cena de Brasília, e aí eu fui vista pelo Alexandre Carlos, que é o vocalista do Natty Roots. O Alexandre, e a Isabel. Sim, então eu venho desenvolvendo o meu trabalho e também venho fazendo essas conexões. Não é o primeiro show que eu assisto do Natty Roots, também não vai ser o último. É sempre bom estar em contato com essa arte que é produzida na minha terra, mas que tem um reconhecimento internacional. Então, eu me sinto honrada de estar perto de pessoas que consigam pensar, empreender e produzir como artistas brasileiros, mas que buscam também o reconhecimento e o patrimônio disso. Muito bem. Falou e disse. É isso.